Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje eu quero mostrar pra vocês como você excluir um cartão antigo, né? Ou um cartão que você não usa mais aqui na sua conta da Play Store e logo em seguida adicionar outro cartão, beleza? Então, vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Para fazer isso, pessoal, basta você vir aqui na Play Store. Chegando aqui, você vai clicar no ícone da sua conta aqui em cima, do lado do microfone, na barra de pesquisar, você dá um clique e nessa telinha que se abre, você vai clicar na opção pagamentos e assinaturas. Você clica nessa opção. Nessa nova tela que aparece, vai clicar agora em formas de pagamento. Você dá um clique que ele vai carregar outra telinha. Você aguarda um pouco. Pronto, galera. Olha só. Agora nessa tela, como vocês podem ver, eu tenho dois cartões, dois cartões aqui adicionados, dois cartões de crédito, ok? Como vocês podem ver lá, um com final 21 e outro com final 904, beleza? Eu tenho esses dois cartões aí. Quero mostrar pra vocês como você excluir. Pra fazer isso, basta você vir aqui, ó, mostrar configurações de pagamentos. Você vai clicar nessa opção para você excluir os cartões aqui seus, certo? No meu caso, eu tenho dois. Você pode ter só um ou três, enfim. Você vai aprender como excluir ele. Você vai clicar nessa opção aqui, ó. Mais configurações de pagamento. Você dá um clique. Ele vai abrir o seu navegador Google Chrome. Caso você tenha só uma conta, quer dizer, caso você tenha duas contas, ele vai pedir pra você escolher a sua conta mesmo, que você tenha ali adicionado o cartão, a conta da Play Store, ou ele vai pedir pra você fazer um login na sua conta do Google, ok? Aí você faz o login na sua conta do Google e ele vai te jogar para essa telinha aqui, ó. Lá em cima, ali no canto, vocês podem ver o ícone da sua conta do Google. Caso ela não esteja aqui aparecendo, ó, você vai clicar lá e fazer o login, certo? No meu caso, ela já está aparecendo, ó. Inclusive, eu tenho duas contas. Eu tenho essa daqui, ó, que já está, né? E tenho essa outra de baixo aqui, ó. Certo? Aí você escolhe aí qual é a conta mesmo que você está usando, né? Caso você tenha duas, né? Enfim, no meu caso, essa daqui mesmo, que já está, certo? Aí você clica lá e escolhe a sua conta, beleza? Pronto, pessoal. Estando aqui nessa telinha, ó, ele já mostra pra vocês os cartões que você tem adicionado. Caso não apareça, é só eu clicar aqui nesses três tracinhos. E aí você vai clicar aqui, ó, forma de pagamentos. Quando você clicar, ele mostra aí, né, os cartões que você tem, ó. Eu tenho esse primeiro e tenho esse segundo. Eu vou excluir os dois. Basta eu clicar aqui em excluir, ó. Isso aqui, ó, o cartão. E aqui embaixo tem a dita excluir. Eu vou clicar em excluir. Pronto. Aqui ele fala que ele vai excluir também, né? Ali sai das assinaturas dos serviços. Beleza? Eu vou clicar em excluir. Pronto, pessoal. Já excluí. Aqui eu tenho um outro e eu vou excluir também isso daqui, ó. Excluir. Excluir. Pronto, pessoal. Excluí os meus cartões, como vocês podem ver. E até apareceu aqui adicionar forma de pagamento, né? Agora tem aqui disponível forma de pagamento. Eu posso pegar e adicionar meu cartão por aqui. É só clicar em forma de pagamento. E aí ele me pede, ó, adicionar um novo cartão. Sim, eu vou clicar lá, adicionar um novo cartão. No caso aqui, ele já me pede, ó. Número do cartão, certo? E aí aqui basta você pegar e colocar todos os dados aí do seu cartão. Se você vem aqui na Play Store também, ó. Tá lá os dois cartões adicionados ainda, né? Aí você volta, que ele vai atualizar. Entra de novo, que ele atualiza. E já, né? Aparece aí seus cartões, porque você já removeu. E também por aqui você consegue estar adicionando. Acho até melhor por aqui, galera. É só clicar agora aqui, adicionar cartão de crédito. E aí basta você colocar o seu cartão de crédito, né? O seu... Aqui ele pede o número do seu cartão. Você vai preencher. Pessoal, coloquei o número do meu cartão. Coloquei também aqui... Ele pede logo em seguida a validade, né? E o código CVV. Você coloca tudo, preenche tudo aqui de boa. Aqui ele mostra o meu endereço, caso eu queira colocar novamente, certo? E pra quem tá fazendo a primeira vez, vai pedir um monte de dados aí, como CPF, o nome da residência, caixa postal, né? O CEP aí, enfim. Pede várias informações, né? Você preenche. No meu caso, como eu já tinha feito aqui... É... O cartão, né? Quer dizer, já tinha feito aqui... Nesse procedimento, então... Ele só pede o número do cartão. Eu coloco. E é só clicar em salvar. E aí pronto. Ele começa a adicionar o meu cartão aqui na Play Store. Na minha conta. Pronto, galera. Então aí. Ele já adicionou aqui o meu cartão. Como vocês podem ver. Lá em cima, Mastercard lá. E o número do meu cartão. Beleza? E é basicamente isso, pessoal. Agora você pode estar comprando aí... Qualquer coisa que você quiser. Que só vai... É... Você deve estar naquele seu cartão ali. Beleza? Você adicionou. É isso do vídeo de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.